Com o nome que você tem para clamar Nas análogas que não dão teu olhar Com o nome que você grita com poder Quando o meninico ataca você Não é Paulo e nem João Nem Maria e a Sansão Nem Isaac e nem Jacó Nem Moisés, nem Adão Qual é, não? O nome é Jesus O nome é Jesus O nome é Jesus Ó o nome que você encontrou a paz Onde a esperança cresce mais e mais Esse mundo vou além Esse nome traz o bem Esse nome é vida certa Para sempre, amém Não é Pedro e nem Daniel Nem Maria e nem Isabel Não é João, não é José Nem Gabriel e nem Moisés Não, não é Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Qual o nome que você vai pronunciar E dos séculos E dos séculos, dos séculos Sem parar Desse mundo ou além Esse mundo ou além Esse nome traz o bem Esse nome é vida eterna Para sempre, amém Para sempre, amém Não é Pedro e nem Daniel Nem Maria e nem Isabel Não, não é Jesus Não, não é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus